Oi gente, tudo bem com vocês? Tem retalho aí? Então separa porque nós vamos aprender a fazer esse jogo americano lindo feito com reaproveitamento, né? Daquele jeito que a gente ama, né? Com reaproveitamento, uma pecinha vendável e com boa produtividade, né? Então, eu já tô falando aqui há algum tempo, né? Quem me acompanha sabe que eu já tô falando de bazares e feiras de final de ano e algumas pessoas já estão se questionando, meu Deus, mas já? Já, gente? A gente não pode deixar pra última hora, sabe? Então, principalmente, né? Quem participa de feirinhas, de bazares, eu acho que a gente tem sempre que fazer novidade e a hora é agora, tá? De começar a produzir agora. Então separa o que vocês tiverem de retalhinhos, de aviamentos e bora fazer essa peça linda e arrasar nas feiras e bazares de final de ano. Eu sou a Nina e esse é o nosso canal Ateliê Pé de Pet. Então, bora? Bom, então nossos materiais serão esses. Retalhos de tecido, tá? O que vocês tiverem de retalhos, de tecido, que dê pra tirar quadradinhos de nove por nove, aí vocês separam. Não tem problema se no único pedaço de retalho der pra tirar mais de um. Se der pra tirar dois, tirar três, não faz mal. Não tem problema repetir as cores. Eu já dei make uma adiantada aqui. Então nós vamos precisar de vinte e cinco quadradinhos de nove por nove cada um. Aí vamos precisar de dois pedaços de renda, tá? Pode ser bordado em inglês, pode ser cianinha, só pra dar um charme. Então aqui mede trinta e seis centímetros mais ou menos. Né? Esse aqui tem três centímetros de largura, tá? Então não tem problema se for cianinha, se for outro tipo de aviamento. Pompom. E dois pedaços de tecido também de trinta e seis, mais ou menos trinta e seis, trinta e sete, por dez centímetros de largura. Dois. E aí eu tô usando aqui um pedaço de agudão cru. Ele até é um pouquinho mais grosso. É aquele agudão cru que eu falo que tem que ser de boa qualidade. Não aquele que dá pra ver o outro lado, porque senão é muito ruim. Já que o jogo americano não vai ter manta. Eu sempre falo isso aqui, ultimamente. Aliás, tem muitos anos que eu não uso manta no jogo americano, porque não tem necessidade. Né? Porque as mantas estão muito caras. Então ele fica muito bom também, sem a manta, somente com forrinho. Então o que você tiver assim, pode ser com forro de tricoline também, tá? Só não pode ser assim, um tecido muito inferiorzinho, tá bom? Então, os materiais são praticamente esses. E aí o que nós vamos fazer é justamente ver o que a gente consegue tirar de tecido desses pedaços aqui. Olha aqui, já tem... Acho que aqui já dá pra tirar dois. Dois pedaços de nove por nove. Deixa eu ver aqui. Que eu já vou cortar juntos. É, acho que dá. E aí vocês vão tirando, vão separando. E é o que eu falei. Foi o que eu falei, não tem problema de repetir. Tá bom? Olha, deu e não deu. Mas deu pra tirar um. Então, olha, vai vendo e depois isso aqui a gente vai guardando pra outras coisas. Isso aqui também acho que já dá pra tirar um pedaço. E vai separando aí. O que tiver de retalhos, já pode até cortar mais de vinte e cinco. Porque pode cortar aí uns cinquenta. Já deixa assim preparadinho. O bom é a gente já deixando tudo cortadinho. Porque quando a gente precisar pra fazer esses trabalhos assim, a gente já tem eles cortados. Porque em jogo americano nunca é legal a gente fazer um só. E quem trabalha assim com muita encomenda como eu, acaba sobrando muitos retalhos. Mas muitos mesmo. Então eu não jogo fora. Eu sempre faço os trabalhinhos assim. Que vocês que me acompanham aqui sabem. Né? Que eu gosto de fazer esses trabalhos com retalhos, com reaproveitamento. E ficam super bonito. É, tem muita boa aceitação assim nas feiras, nos bazares. E agora que a gente tá se aproximando, né? A época de bazares, de feiras. Então, eu acho que é uma baita oportunidade que a gente tem de gastar retalho. E ainda fazer um dinheirinho pra esse final de ano, tá? Então eu vou cortar todos eles e já volto. Aí, gente, olha, ficou assim, né? Parece que vai ficar grande, mas não vai. Porque ainda vai entrar a marra de costura. Então, olha, tem cinco quadradinhos assim e cinco assim. Ou seja, vinte e cinco quadradinhos, né? Cinco vezes cinco, vinte e cinco. E aí, a gente vai usar o pezinho de zero a setenta e cinco. E aí, quando, depois que estiver todo costurado, aí vai ficar um quadrado de mais ou menos trinta e cinco, trinta e seis centímetros, tá? Usando essa margem de pezinho que eu falei. E aí, eu vou fazer isso. Eu vou costurar por carreiras, né? Como eu tô acostumada a fazer, né? Vou costurar por carreiras. Vou separar aqui, ó. Vou costurar essa carreirinha. Depois, vou costurar essa, essa. E aí, depois, eu venho juntando uma nas outras. Então, vou fazer isso e já volto. Costurei. E aí, ficou assim, gente. Olha que graça que ficou. Tá vendo? Bem alegrinho. Aí, ele ficou com trinta e cinco centímetros, olha. Ó, trinta e cinco centímetros. Então, se vocês não obedecerem essa margem de costura de zero a setenta e cinco, ele vai ficar maior, tá? E jogo americano não pode ter altura maior que o trinta e cinco, senão fica muito grande. É entre trinta e dois e trinta e cinco. Então, se vocês têm essa dificuldade de ter uma margem de costura definida, se você tá acostumado só com aquela menor, então corta os quadradinhos com oito e não com nove, tá? Porque tem que ficar com trinta e cinco certinho, igual tá aqui. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha renda, ó, eu vou pegar a minha renda, vou posicionar aqui, junto com o pedaço de tecido, tá? Esse tecido que a gente vai colocar aqui, nas barras, porque o jogo americano, ele tem que ficar retangular, certo? Então, ele não precisa ser, assim, estampado com flores, com nada, tem que ser, assim, uma coisa assim, meio neutrinho. Esse xadrezinho aqui, só tem duas estampas, um liso, porque senão vai ficar muito enfeitado. E aí, olha, eu vou passar aqui também com o pezinho de zero e setenta e cinco, de um lado e do outro, e aí vamos para o forro, tá? Então, eu vou fazer isso e já volto. Olha, costurei, agora eu vou refilar a criatura. Gente, esse pedaço aqui, olha, não precisou nem refilar, de tão certinho que ele estava, assim, com as margens de costura que eu falei para vocês. E os quadradinhos estavam certinhos. Então, quando eu pedir para cortar esse retângulo aqui, ó, um pouquinho maior, tipo assim, com trinta e seis, trinta e sete, é porque é para sobrar mesmo, tá? E aí, eu vou refilar, tirar esse excesso aqui. Vou fazer isso do outro lado também. E aí, a gente vai partir para o forro. Aí, olha, o bordado inglês, eu vou jogar para o lado do tecido vermelho, tá? Do xadrezinho. Porque eu quero que ele fique assim. Ó. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar o meu pano. Vou pegar o meu pano. Que é de forro. E eu vou colocar. Ele tá assim, porque eu sempre lavo. Coloco de molho. Coloco um pouquinho na água para ele encolher. E aí, gente, deixa eu passar isso aqui, que Deus me perdoe. Tá horrível. E fazer essa limpeza aqui, né? Pelo amor de Deus, tirar essas linhas. E já volto. Agora sim, tudo passadinho. Olha que coisa mais linda que ficou isso, gente. E aí, o bom, gente, que eu ensinei aqui no último vídeo. No último não. Já tem, acho que, umas duas semanas. Um jogo americano. Um puxa-saco todo de quadradinho. Agora sim, olha as costurinhas todas abertas. Tá vendo que bonito? É um puxa-saco todo de quadradinho assim também. E aí vai ficar uma gracinha. A cozinha toda enfeitadinha, toda coloridinha. Então, quem não assistiu o jogo, o vídeo do puxa-saco, né? Porque se a cliente não quiser usar esse joguinho americano como jogo americano, ela pode enfeitar a cozinha, botar no micro-ondas, no forninho. Fica super bonito. Vai ficar uma cozinha bem alegre. Eu vou pegar o puxa-saco, né? Porque se você tá chegando aqui agora, eu acredito que você não tenha visto. Então, por isso que vocês têm que ativar o sininho de notificações. E eu sei que tem muita gente que assiste aqui os meus vídeos, mas muita mesmo, gente. E que não é inscrito no canal. Aliás, tem mais pessoas que assistem os meus vídeos que não são inscritos do que quem é inscrito. É impressionante. Então, olha, contou com o dedinho aí e já se inscreve, hein? Por favor. Bom, então eu vou terminar de alfinetar aqui. E aí eu vou passar uma costura. Vou deixar assim um pedaço aqui pra desvirar, olha. Vou deixar aqui um pedaço pra desvirar, tá? Então eu vou costurar, começar aqui. Na volta toda eu vou parar aqui. Vou fazer isso e já volto. Antes de eu começar a costurar, ó, eu vou mostrar o joguinho, o puxa-saco. Foi esse puxa-saco que eu fiz. Olha que gracinha, gente. Bem facinho também, correr aproveitamento. Esse pega-panela também, olha. Também dá pra tomar um chazinho aqui. Botar uma xícara aqui, tomar um chazinho. Só que esse aqui eu fiz lá no Instagram, tá? Eu fiz lá no Instagram. Que foi no Rios. Mas é bem facinho, rapidinho. Tá vendo? Olha que gracinha. E sempre aproveitando os materiais que a gente tem, os restinhos de retalhos, tá vendo? Então por isso que eu falo, que não joga nada fora. Então olha que cozinha linda, olha. Pega a panela, botar lá na sua cozinha. Pega a panela ou puxa-saco e um paninho assim bem alegrinho pra colocar na cozinha. Bom, deixa eu costurar isso aqui e já volto. Bom, costurei. Agora eu vou tirar esse excesso de tecido do forro. E vamos ver como que ficou a criança. Então eu vou tirar todo esse excesso. Já vai deixando meu like aí, viu gente? Já vai deixando meu like. Me conta aí o que vocês estão achando, né? Desses conteúdos que eu tô passando pra feiras e bazares de final de ano. Ou até mesmo pra vender no ateliê de vocês. Porque vamos combinar, né? Que dezembro é uma época muito boa pra vendas. Por isso que eu faço esse tipo de trabalho assim. Na verdade eu tô repetindo muita coisa que eu fiz ano passado. Porque a gente tem sempre que repetir, né? Porque a gente não vai conseguir usar o mesmo tecido. As mesmas cores. Então já não é a mesma peça. Já fica diferente, né? E eu gosto muito dessa época de Natal. Porque realmente é uma época que a gente consegue vender bastante. Natal. Já que passou aí já o Dia das Mães. E aqui no canal, gente, tá cheio de coisas também pra... Pra outras datas, sabe? Pra professores. Agora vai chegar a época dos professores. E... E aí tem também umas necessaires que pode usar tecido masculino pra fazer pros pais. Aqui no meu canal tem muita coisa. Muita coisa mesmo, tá? Então se você não é inscrito, tá? Se você não é inscrito e nem tem as notificações ativadas. Meu amor, você não sabe o que tá perdendo. Vamos ver como é que ficou a criança. Vamos ver. Como que ficou o nosso jogo americano. Nasceu a criança. Que coisa linda, gente. Bom, agora eu vou acabar de desvirar direitinho. E vou passar. Vou passar ferro. E rebater a costura. Então eu vou ali no ferro passar. E já volto aqui. Já tá bonito assim, né? Coisa linda. Deixa eu ali passar. Terminar de tirar esses fiapos de linha aqui e já volto. Ficou pronto, gente. Olha que rico. Que coisa mais linda. Aí agora eu vou rebater a costura. E vou passar uma costurinha aqui, ó. Pra ele poder ficar deitadinho, ó. Tá vendo? Mas não levanta não porque já tá preso aqui. Mesmo assim eu vou passar uma costurinha. E olha, gente, que gracinha. Tá vendo como é que com pedacinhos de retalho vocês conseguem fazer coisas lindas? Por isso que eu falo sempre. Não joga os retalhos de vocês fora. Aí agora eu vou fazer um outro jogo americano. Mas eu vou fazer com reaproveitamento mesmo do Crazy. Com essa mesma técnica, mais ou menos. E aí se vocês quiserem que eu ensine aqui já deixem nos comentários, tá bom? Que eu já ensinei aqui um jogo americano redondo com Crazy. Na verdade eu marcava pra suplar. Mas com esse detalhe aqui assim, com essa beiradinha aqui, não. Então se vocês quiserem, deixem nos comentários que eu ensino, tá bom? Então eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo e fiquem com Deus. Façam e me marquem lá no Instagram. Que o meu Instagram também é Ateliê Pé de Pet. E aí eu terei o maior prazer em repostar, tá? E divulgar os trabalhos de vocês. Beijo e fiquem com Deus. E meu like, hein? Por favor.